Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Faleceu a atriz Denise Dowse, da série Barrados no Baile. Denise Yvonne Dowse foi uma atriz e diretora norte-americana. É mais conhecida por seus papéis como a senhora Yvonne Teasley, na famosa série de televisão Beverly Hills, 90210, ou Barrados no Baile no Brasil, exibida de 1991 a 2000, como a juíza Rebecca Danson, na série The Guardian, exibida de 2001 a 2004, e também como a doutora Rhonda Pine, na série de comédia dramática Insecure, exibida de 2016 a 2021. Seus principais personagens no cinema foram a doutora Olivia Biggs, no filme Bio-Dom, de 1996, como Miro, de Sky Marshall, no filme Starship Troopers, de 1997, como a juíza Constance Mullen, no filme A Silvio Action, de 1998, como Marlene André, no filme Ray, de 2004, como Principal Garrison, no filme Coach Carter, de 2005, e por fim, como Flora, no filme The Call, lançado em 2013. Denise não teve filhos. Nasceu, na sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 1958, na cidade de Honolulu, território do Havaí, Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, foi hospitalizada por ter contraído meningite viral, e rapidamente entrou em coma, vindo a falecer, oito dias depois, no sábado, dia 13 de agosto de 2022, nos Estados Unidos, aos 64 anos de idade. A informação da morte de Denise foi anunciada por sua irmã Tracy, nas redes sociais. Manteve-se ativa durante 34 anos, desde 1988 a 2022. Que Deus abençoe e proteja Denise Dawes e toda a sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós, fãs da sétima arte. Assim seja. Amém. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Um forte abraço a todos, e fiquem com Deus.